Boa noite, minha senhora! Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao É Culpa do Signo, esse espaço aqui do Deboche Astral, onde a gente traz sempre convidados pra gente poder ensinar eles uma coisa que a gente já aprendeu com a vida, que você não precisa fazer terapia, você não precisa discutir nada, você não precisa pensar sobre a sua vida, você só precisa culpar o seu signo. E se não for a culpa do signo, pode ser a culpa do Ascendente, da Lua e de quem você quiser. Tá bem? E hoje, estamos aqui pro terceiro episódio, nós vamos falar de gêmeos. E, gente, o episódio de hoje vai estar quente, porque está cheio de novidades, assim, eu não sei pra onde vai esse episódio. Porque, né, Rafa? A gente nunca sabe o que acontece quando você chama um gemeliano pra conversar. E assim, dessa vez tem um plus, né, porque vai ser algo inédito desta temporada. E da outra também, então, inédito. Nunca é culpa do signo. No Brasil! No Brasil, amigo. Nunca esteve, a gente nunca, nunca. Porque hoje, Rafa, a gente vai receber uma dupla. É uma dupla. Será que são irmãos gêmeos de gêmeos? Não, é um casal de gêmeos. Então, ou seja, a gente vai ter muita coisa pra conversar, porque o que é um casal de gêmeos? Pra onde vai? De onde veio? O que consomem? Como se reproduzem? Como será? Estamos aqui com Fih e Edu. Boa noite! Eu amo! Boa noite! Ai, que duplinha! Gente, vai ser ótimo se todas as respostas dessem juntos. Não vai acontecer. Não vai acontecer, não. Não vai acontecer, amigo. Na verdade, vai ser bem diferente, as pessoas se surpreendem até. É, porque ter o cônjuge do mesmo signo, as pessoas falam, nossa, como dá certo e tal. Mas a gente é muito diferente um do outro, embora seja... É, e por isso que a gente amou os dois, entendeu? Que a gente podia fazer primeiro com o Edu, com o Fih, né? Separar, mas falar mal separado, né? Exato, depois mostrar assim, né? Olha só o que ele falou de você, a gente mostra. Mas a gente não vai fazer isso, a gente trouxe vocês dois. Muito obrigado por aceitarem. Obrigado pelo convite, amigo. Achei maravilhoso, estávamos todos ansiosos para este momento. E quando eu digo todos, somos nós, Dia Estúdio, Deboche Astral e o Público. Então veio aí, gente, ó. Muito like, muito view. Vamos estourar isso aí. E a gente veio na esperança de saber mais sobre os nossos Ascendentes e Luas porque a gente não sabe nada disso. Mas a gente descobriu e vai contar pra vocês. Teremos uma aulinha astral hoje! Ah não, eu amei. E a gente realmente não sabia. A produção perguntou e eu falei, eu não sei. Então pela primeira vez, a gente vai ter contato com tudo isso porque a gente só leu o signo na revista mesmo. Ah, então aí agora, vocês ainda vão falar. Ih, mas isso aí, eu acho que é mesmo Ascendentes isso aí. Exatamente. A gente tem as informações aqui pra passar, foi maravilhoso. Porque a gente deu esse trabalho também pros roteiristas, né. A gente falou, faz o mapa astral dos meninos! Ai, meu Deus do céu, juro! Exato, então se vocês quiserem, Dia Estúdio está com o mapa de vocês na mão. Então cada um de vocês, só vocês pedirem. Eu queria perguntar pra cada um de vocês, né. Você me perguntar junto, mas daí… Tá. Vocês se acham muito geminianos? E por que… Sim. Tá. Então, eu não me acho tão geminiano. Não acha? Porque tudo que é de gêmeos, que é muito clássico, eu me acho o contrário. Então, por exemplo, gêmeos é muito indeciso. Eu sou muito decidido. Se quer, quer. Se não quer, isso aí. Eu não tenho problema pra decidir, assim. Eu olho o cardápio, eu já sei… Então eu sou muito decidido. Mas e o resto? Fofoca, negócio de falar muito… Não, fofoqueiro, sou. Fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não falo tanto quanto gêmeos falaria. Eu falo… Claro, vocês abriram um canal, né, gente? Eu sei, mas… Mas sei lá, acho que… Rafael, tem só uma coisa que eu achei ótimo, que a gente trouxe um casal. Porque se um mentir… Não, não é mentir. Ele só manda áudio pra resolver as coisas. Perfeito. E áudios longos. Não tenho paciência de escrever, eu prefiro falar. Mas é porque a escrita não tem intenção. Então quando você fala, é melhor, né? Mais direto. Isso que eu falo pro Fih, eu prefiro passar a emoção no vocal, gente. No vocal. Tem gogó, usa? Tem o gogó, eu uso. Mas eu acho que no geral, ele é muito mais geminiano do que eu. Você concorda, Fih? Concordo. E por que você acha que você é mais geminiano? Sou muito indeciso, muito indeciso. Muito, muito mesmo. Até demais. É… A gente já viu quem é a pessoa do casal que escolhe as coisas, né? É, exatamente isso. Tem aquele rolê também de… De ter dois moods, sabe? Uma hora tá animado, uma hora tá mais na bad, sabe? Mas sabe o que é impressionante? O Fih, realmente… A mudança de humor dele é bizarra. Nossa… Amigo, é assim… Não é tipo um degradê. Aham. É pá! Não tem fade, é um corte seco. É uma coisa bizarra. Você tá conversando com ele, daqui a pouco a cara dele muda. A expressão corporal… Vocês estão juntos há quantos anos já? Treze anos. Em treze anos, você já deve ler exatamente, tipo… Não, eu conheço assim, certinho. E é bizarro como realmente você muda bruscamente, assim. Então isso é muito de gêmeos. Mas esse é um gatilho que vem e faz você mudar ou simplesmente mudei? É, então. Não percebo, na verdade. Quem convive, quem convive é que sabe, né? Mas é sempre assim, né, a gente sabe lidar muito melhor com os nossos defeitos do que com… É isso. Então assim, agora, pra gente descobrir, a gente vai tirar… Como é que chama de tirateima, não? Tira tema, tira dúvida. Tira dúvida, a gente vai fazer um quiz com vocês pra descobrir… Tirateima é muito de senhora, né, amiga? Ou de hétero de futebol também, né, o tirateima. É muito de senhora. É que tem coisa… Tem cara de ser coisa de futebol, não tem? Bom, a gente vai tirar essa dúvida, porque temos aqui um quiz pra descobrir quantos por cento cada um de vocês é geminiano. Então vamos agora pro nosso quiz astral. Esse quiz funciona assim… São dez situações que eu vou trazer. Cada uma das situações tem duas alternativas. Tá. E aí, eu vou perguntar, em tal situação, como você agiria? Uma das alternativas é mais geminiana, só que vocês não precisam acertar. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Eu quero que vocês sejam sinceros. Tá bom. E aí, a gente vai descobrir. Ok. Beleza. Vamos começar, então, na primeira pergunta. Quando você chega num lugar que tem muita gente… Muita gente, assim… Eu já nem vou, né. Mas vamos supor que… Vamos supor que rolou. E é gente que você não conhece muito, entendeu? Você chegou, tem muita gente. Você prefere ficar no celular esperando o tempo passar? Ou de repente vai, já puxa o assunto com alguém… Aí já vê se tem um kikiki, um negócio… Eu vou escolher o meu celular, gente. Eu vou puxar o assunto com alguém. Entendi. Pra você, o celular… É que é verdade, o celular é muito mais interessante que muita gente. Amigo, o celular sempre é uma desculpa, sabe? Ele pode servir de desculpa pra qualquer coisa. Você não quer conversar… Ai, eu tô resolvendo um problema aqui. Não, peraí que eu preciso resolver um problema. Que problema, né? Ou você realmente… Qualquer um… Um problema, gente. A gente que é influencer, três da manhã dá um problema. Num vídeo, numa edição, numa thumb… Um cancelamento que veio não esperar, vai ser mais boa. Ah, e dá até um gatilho, dá até um negócio. Então, ou seja, o celular é uma ótima disco, eu concordo completamente. Sim, pra mim é. Porque às vezes tem gente que você não tá afim de ter criatividade pra puxar um assunto. Dá preguiça, né. Às vezes, cadê o carisma, né? Eu vou puxar assunto. É a preguiça social, eu tenho. Exato. Mas vi, puxa assunto. É, eu vou puxo. Porque eu sei que alguém vai puxar. Então é melhor você logo inserir, sabe? Entendeu? É, porque alguém vai vir. Alguém vai vir conversar. Mas mais que isso, o Fih, ele se diverte real, assim. Ele consegue entrar no mood… Não, não é bem assim. Eu finjo. Depende. Tem o geminiano, né, que é o símbolo de gêmeos. É a máscara triste e a máscara feliz. Do teatro também, né. Ou seja, você pode escolher qual você coloca. Às vezes, às vezes eu não tô feliz. Mas quem tá olhando, acha que eu estou super animado. Você sabe que geminianos são conhecidos por serem os seres mais comunicativos. E eu acho que essa coisa de você conseguir, de repente… Vamos chamar de adaptação. Me adaptei, entendeu? Então chega… Você consegue adaptar o assunto que você vai puxar? Você olha pra pessoa e pensa… Acho que eu vou falar de tal coisa, assim… Consigo, consigo. Consigo! Consigo, porque é que eu também tenho um lado introvertido. Descobri na terapia aí, no caso, né. E aí, eu gosto de ouvir as pessoas, entendeu? E como os outros… Não sei, os outros… Dizem que gêmeos gostam muito de conversar. Mas todos os outros signos que encontram o geminiano, querem conversar. Então só você puxar um assunto que a pessoa já começa a desabafar… Você que atrai, então. E ela fala sozinha, né. E aí, nem precisa falar nada. Isso que é questão. E é ótimo que geralmente essas pessoas são as melhores pra dar informação. Que do nada, ela começa a falar sozinha. E quando você vê, ela falou um negócio que é super interessante. Que nas festas da Dia, acontece bastante, gente. Gente, você que tá assistindo tem que saber. Essas festas da Dia são fortes. São um perigo, tá? São um perigo. São um perigo. Maravilhosos. As fotos sempre ficam ótimas, porque tá todo mundo sempre assim, no perigo. Beleza, vamos então pra segunda situação. No começo de cada mês, você é do tipo que só vira a página do calendário… Olha que antigo, mas só vira a página do calendário e vive. E é isso, cada dia vai vivendo de uma vez. Ou é do tipo que planeja as coisas, todas que vai fazer naquele mês? Eu gosto de planejar. Planejar mesmo? É, eu gosto de planejar. Bota alarme… É mesmo? Você tem tipo… Escreve… Mas só pra trabalho ou pra vida pessoal também? Não, pra tudo. É porque a gente vive muito em função do trabalho. Então tudo que eu anoto é por conta do trabalho. Pra gente não se perder, pra tentar ter uma rotina. Pra gravar a tal hora. E semana que vem… Que nem hoje, a gente veio pra cá. Eu já tava pensando no que a gente ia fazer semana que vem. Porque tem uma gravação que sai do eixo, que eu preciso pensar. E aí, eu sou bem assim, louca. Então, pra controlar essa loucura surtada. Eu tento. Aham. E dá pra fazer? Ou tipo… Não. Quantos dias leva pra mudar tudo na sua agenda? Você começou o mês e planejou. Metade de um dia já desanda tudo. Já desanda tudo. Enquanto você tá anotando, já vai mudando. Hoje foi um dia que desandou tudo, na verdade. Foi, foi. Desandou assim, sabe? A vida é ao vivo, né? A vida acontece com muita coisa. Mas eu já acho que é normal isso acontecer, entendeu? Você não tem isso. Não. Mas aí, vou aproveitar a oportunidade. De tanto a gente achar que é normal, aí não consegue fazer a agenda, entendeu? Então você não pode normalizar o descontrole. Eu normalizei. Não pode! Ai, gente, eu não tenho. Eu acho que dá até pra normalizar. Você pode colocar na agenda, sexta às três da tarde. Descontrole. Descontrole. Pronto. Quinta-feira à noite, surto. Isso. Me deixa. Por exemplo, se eu boto um alarme, eu dá o alarme. Aí eu tipo, ai, adiar. E aí, eu esqueço de fazer, entendeu? Pra sempre. É, não adianta. Pra sempre. Então, mas aí como é um canal em dupla, né? Como que eu vou gravar sozinho o negócio? Mas amigo, uma parte da dupla sempre tem que ser a mais controlada, entendeu? É. Que se não, como é que funciona? A gente sabe. A gente sabe. Então, beleza. Temos aqui e a gente já sabe, na segunda, qual é o mais geminiano entre eles. E não era nenhuma competição, mas vamos aí. Vamos aí. Próxima pergunta. Você abriu um Twitter e viu que aconteceu uma coisa assim, que quase nunca acontece, que um amigo tá sofrendo um hate gratuito. Tá. Assim, gratuito, entendeu? Não é que ele fez merda e… Certo, certo. Acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes. E, geralmente, você aconselha esse amigo a ficar calmo e não responder. Que é uma coisa que a gente sempre fala, não responda hate. Isso aí é gratuito, você sabe que você não é assim. Isso aí. Sim. Vamos pensar que a situação é essa. Tá. Agora, e se a situação fosse com você? Você acordou e tá sofrendo um hate gratuito. Certo. Você responde o hater com um textão pra provar que essa pessoa viajou completamente, não tem nada a ver, calha a boca, seu idiota. Ou você faz aquele conselho. Você segue aquele conselho que você daria pra pessoa de… Deixa eu ficar na minha, que a história vai morrer. Certo. Começa você, Fih. Mas aí, eu… Eu não respondo. Não respondo, eu fico na minha. Porque acho que não vai mudar nada. Eu não sou também… Eu não gosto de agir por impulso, eu gosto de pensar. Normalmente, quando você pensa muito sobre responder os outros… Você acaba não respondendo, né. Você acaba pensando, ah, não vou responder, melhor assim. Então, eu sou mais de boa. Agora, o Eduardo… Então, eu não respondo querendo responder. Ah, entendi. Você segura a vontade de responder. Hoje, eu entendo que é melhor não, mas é bem difícil segurar. A terapia passou dos 30, tudo isso vai ensinando a saúde mental. Mas eu sou um cara que eu gosto de resolver conversando. Então, por isso que quando eu vejo aquela situação, eu tenho vontade de ir lá e falar. Não, gente, foi isso aqui. Não, é isso aqui. Mas eu sei que não resolve, então… Principalmente se é um hate gratuito, não vai adiantar nada. Você vai falar, mas você vai falar… Então, você tá viajando, aí daqui a pouco… O problema é você saber separar quando é gratuito ou não. Tipo, pra gente é gratuito, mas pra pessoa não é gratuito. Como não pegar pra você, né, aquilo? Então, esse é o meu problema. E como não pegar pra você? Tem como, não? Amigo, eu acho que é um dia… é o tempo, sabe? Tem, tem sim. Mas pra mim é só o tempo. Eu quero que o Jemiriano me ensine, entendeu? Porque eu sempre levo pro pessoal. Amiga, eu levo muito o pessoal também. Eu acho que você tem que ver assim, por exemplo. Se a pessoa tá te tacando algo que você já resolveu e não tem mais o que fazer… Isso é alguém que quer, tipo, te deixar mal. Porque você já resolveu, então não tem o que fazer mais. Então é ela que fica sozinha, é isso. Mas uma coisa que a gente vê hoje em dia é assim… Quantas pessoas estão comentando? É 50? É 100? Tá controlado? Agora, se for 50 mil comentários, aí vamos fazer alguma coisa, sabe? Eu sempre penso isso. Eu conto quantas pessoas… Aí eu falo… Gente, 10 pessoas falaram isso. É, ai, não sei quem… O que é uma pessoa ou duas pra 130 milhões? Geralmente, esses sites gratuitos são de temas rasos, né, sobre o meu. Você não conhece nada de mim. Esse raso é o hate que você tá dando? E geralmente, é sobre a pessoa que tá dando o hate. Gente, quando você lê, é sobre ela, a opinião dela. O que ela gosta, o que ela não gosta. Eu olho e faço… E o que eu tenho a ver com isso? Aí, só porque a gente tá na frente da câmera, eu sou obrigada… Ai, amigo, olha. Eu aprendi a não responder. Então, eu aprendi também. Mas eu levo pra terapia. Mas eu fico assim… Nossa, eu fico assim, a ponto… Gente, olha o que eu faço. Eu abro um bloco de notas, de verdade. Eu abro um bloco de notas e eu escrevo tudo que eu quero falar. Ah, então você responde, você só não manda. Eu só não mando, mas eu escrevo. Mas é um desabafo, né? É um desabafo. Eu escrevo, eu escrevo. Aconteceram muitas coisas com a gente nesses últimos meses. Sabe o que você podia fazer, amigo? Eu tenho muitos textos. Um dia você podia lançar um livro só com esses textos. Não, amiga, o meu sonho é assim, quando eu ficar uma coisa meio Silvio Santos. Assim, 95 anos, sem filtro. Aí eu vou falar tudo que eu quero falar. Mas aí, as pessoas até já morreram, os personagens dessa história. Ai, Deus queira que sim. Porque só assim, pra dar sossego, sabe? Mas olha, eu acho que se um dia vocês lançassem um livro… Ai, amiga, melhor não. Vocês nem tanto, mas você com as anotações… Ai, o meu também seria pesado se eu anotasse. Mas aí, quando eu faço uma nota, eu falo… Amor, olha isso aqui. Aí você vai lá ler. Aí eu te mostro. É, eu falo… Ai, amor, acho que tá… Tá pesado. Aí eu falo… Não, mas eu não vou mandar, eu só quero escrever isso aqui. Tudo bem, tudo bem. Querendo mandar, né? É. Mas é isso, né? Nem sempre a gente faz o que a gente quer fazer. Mas a gente faz o que a gente deve fazer. Que lindo, né? É. Obrigado, boa noite. Próxima pergunta. Se existe um problema… Ok, ok, isso aqui é bafão. Se existe um problema dentro da relação de vocês, e um tá chateado com o outro… O que que você faz? Você espera a pessoa te procurar, e aí ela vai falar, né, o que ela deve, aí você… Não vou nem falar nada. Ou assim que o problema acontece, você já chega nela e fala é o seguinte, vamos resolver essa porra. Não, pra mim é na hora. Vamos resolver. Pra mim tem que resolver na hora. Vai me ouvir sim, vai conversar sim, vai resolver sim. Ninguém vai dormir brigado. Eu já sou… Eu gosto de digerir a situação. Porque de cabeça quente, a gente às vezes fala o que não quer falar, depois se arrepende. Então eu prefiro esperar um pouco, e depois a gente conversa. E como você sabe que ele vai falar… Exatamente. Ou seja, enquanto ele tá falando… Sabe o que você tem que fazer de um dia? Testa, não fala nada. Você vai bugar o sistema dele. Não, mas ó… Eu vou falar uma coisa, vamos ser sério. Já não foi pior? Sim, na verdade isso a gente foi mudando com 13 anos, né. Então a gente teve que tentar entrar num consenso entre as duas pessoas. Hoje eu consigo segurar um pouco mais, mas nem tanto. Mas hoje você espera um pouco mais pra gente conversar. E da mesma forma, às vezes quando me incomodava também, eu deixava de falar. Então hoje, se eu também tô incomodado, às vezes eu já converso também. Ai amor, não gostei de tal coisa. Então a gente foi aprendendo um com o outro. Até pra poder manter, nenhuma relação se mantém sem diálogo, né. Então você tem que… Eu acho que é mais uma relação geminiana, né. Como entre dois geminianos… Não, se um dia eles terminarem assim… Não, foi falta de diálogo, eu vou falar. Gente, não foi. Tinha alguma coisa errada, não foi. Eles estão escondendo. Mas é porque eu acho que… E diálogo, não é só você falar o que você quer, mas você também ouvir, né. Tipo, a gente tem que… E é um… Assim, com 13 anos, você vai aprendendo também a ler. Às vezes, a intenção do que a pessoa tá falando. Que você percebe, ai, ele tá falando isso, mas na verdade ele tá confuso. Eu percebo, assim, eu falo… Não, ele… Sim. Depois ele vai se arrepender, porque às vezes você tá no calor ali da discussão. A gente já vai relevando enquanto a pessoa tá falando, né. É tipo, tá, não, isso aí… A gente vai passando pano. Eu passo muito pano, gente. Mas se a gente não passar pano pro marido, vai passar pano pra quem? Tem que passar pra nós mesmos, pano. Exato! Gente, é isso. Próxima pergunta. Pra conquistar você… Ai, adoro a Revista Capricho. Pra convidar você, é preciso ser comunicativo, aprender a conversar, ter papo, né. E cometer loucuras de amor. Ou ir com calma, e encontros românticos, uma coisa mais calma. Não, essa eu vou ficar com a opção 1. Pra mim, tem que falar, falar, me fazer rir, loucuras, Deus disse… É muito misto, na verdade, né. Ele é mais da loucura de amor, por ele… Eu mandava carro de som em frente à casa dele. Mentira! Já rolou isso ou não? Infelizmente, nunca aconteceu. Infelizmente. Mas hoje, eu não quero mais, tá? De tanto me crucificarem, eu não quero mais. Ó, eu não te crucifico, eu acho que é lindo. Não é bafo? Amigo, lindo! Eu acho um bafo. Porque ele vai tá rindo na rua lá, do carro de som. Não, eu acho lindo, porque você pare a rua inteira, sabe, esse amor. Eu acho um bafo. Eu gosto quando a pessoa está com o microfone… Tipo assim, se ele manda pra você, ele tá com o microfone na mão. Eu acho bafo também, mas ele acha vergonhoso. Como ele te chama? De… Ai, de um monte de coisa. De amor, de amor, de um monte de coisa. Imagina ele com o microfone, amor… Eu acho um bafo. Eu tô aqui embaixo… Eu mandei uma vez, eu fiz isso, mandei. Não pra um boy, nem nada, mas era pra um amigo. Mas a gente mandou, porque a gente sabia que ele ia detestar. Ah, tá. E a gente mandou numa pizzaria, e a gente morava numa cidade com 50 mil habitantes. Foi lindo, foi lindo. Nunca mais ele falou comigo, mas perde-se amigo. Ah, é. Troca por outro. É isso. Então vocês dois preferem pessoas que tenham papo, né. No geral, sim. No geral, é. Pessoas que não conversam, não dá. Ai, é difícil. Gente, a conquista é entretenimento, entendeu? Então entretenha. Imagina conquistar um geminiano, você tem que ficar parecendo um… Eu acho que conquistar um geminiano é dificílimo. Porque você tem que ficar parecendo… Sabe quando você para, fica um bobo da corte, que você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo? Não é. É, sim. Não é, não. Porque a pessoa perde o interesse fácil, aí você tem que mostrar… Não, não, mas eu ainda tenho isso, olha que surpresa. Mas eu não sou só isso. Talvez a gente não tenha sentido isso, porque nós somos dois de gêmeos. Então pra gente foi mais fácil. É, a gente já chegou… Porque daí vocês vão perdendo interesse, e já vão colocando outra coisa mais interessante. Coloca as coisas em cima. Boa, ótimo. Não tem… Como é que é, cair na rotina é um negócio que a chance… É mínima. Próxima pergunta. Em um evento, você percebeu que alguém tá de papinho com o teu marido, com o teu boy. Alguém tá de papinho ali, você percebeu que é um papinho. Que não é só alguém que tá trocando uma ideia, que é uma pessoa que… A gente percebe o jeito que mexe no cabelo, às vezes uma mordidinha no lábio… Apesar do mamilo… Tá. Se apertar do mamilo, já tá no… Já tá muito, né? Mas tá tudo bem, pode ser apertar o mamilo. Pode acontecer. Pode acontecer, menina. Pode acontecer. Pode acontecer. Quando isso acontece, você… Percebi, mas fico na minha. Vamos ver, cada um, cada um. Treze anos juntos, que se foda. Ou você olha e pensa, realmente tem alguma coisa rolando ali. Acho que eu vou chegar. Depende de quem tá, né? Depende de quem tá fazendo esse approach. Como assim? Não, se for uma pessoa que… Gere um interesse? Por que não? Por que não? Vamos conversar. Agora… Gente, calma. Gente, onde come um, come dois. Onde come dois, come o bonde. A gente já falou disso aqui muitas vezes. Enfim, eu sempre fui mais ciumento. Mas, no geral… Eu sempre fui mais ciumento, desde o início, assim. Mas eu também aprendi que… Meu, ele tá comigo, sabe? Mas pensar nisso, assim… Vamos até tirar o ciúme da… A questão ciúme. É, vamos tirar a questão ciúme. Pensar só que você olhou e você imaginou. Alguma coisa está acontecendo. Você fica na sua, ou isso desperta um interesse? Não, eu vou lá. Ah, tá. Eu vou, não fico quieto. Isso. Eu vou lá. Não, eu sou de boa. Você fica na sua… Eu sou tranquila, eu sou tranquila. Observando. É, você… Enquanto Edu vai lá conhecer o terreno. Vai lá, aproveitar. Vai lá conversar, eu fico aqui. Eu sou mais assim… Ai, estamos num lugar junto, cada um pode ir pra um lado, entendeu? Assim, não vou ficar vendo com o que ele tá conversando e não me incomoda. Entendi. Não, mas eu não falo que você não pode conversar. Que negócio que é isso? Não, eu não tô conhecendo pra ele. Eu não posso conversar. Se eu vejo você conversando com alguém, eu não vou me importar. Não, eu também não vou. Mas eu vejo que a pessoa tá… Lambendo… Pegando meu mamilo. É, aí já é demais, né? Poxa vida. É, aí já é demais. Como é que eu ando lá com o mamilo dele? Eu lambei também. Eu vou tirar a satisfação. Ou vai lamber o meu mamilo também. Ou você me chama pra lamber junto, ou ninguém lambe. Exatamente. Eu acho… Não é? Fechou. Eu acho isso, gente. Negócio fechado. Vamos negociar, vamos negociar. Acho que é contratos, né, gente? Relações são feitas de contratos. Sim, sim. No contrato, eu já coloco. Lambeu o mamilo. Menos dois pontos. Exatamente. Sei lá, falei qualquer merda. Vamos aí pra próxima pergunta. A ideia de seguir uma rotina pré-estabelecida. Vou até repetir essas palavras, que elas são um terror. Rotina pré-estabelecida. Essa é a ideia. Ela ajuda muito, né? Afinal de contas, tem um monte de compromisso. Minha vida tá cheia, meu Deus. Um monte de coisa. Ou me assusta, porque eu prefiro aproveitar ao máximo as coisas. Então, a vida é ao vivo. Mudou, mudou. Eu fico com a opção 1. Você gosta de rotina? Eu prefiro fazer certinho, né? Se vai segui-la… Não depende só de mim. Ele segue a rotina. Eu gosto, mas eu enjoo de rotina. Então, gosto. No começo, tipo, tô muito entretido. Divertido, uma coisa nova. Mas depois de um tempo, eu começo a ficar mais… Ai… Não tem uma maneira de fazer uma rotina que não seja rotina? Só uma rotina que… A rotina seja sair da rotina. O nosso trabalho já é uma coisa doida. Então assim… É. É isso, sabe? É isso, é. Mas o pouco doido que acontece, tem que ter uma organização. Que senão… Não vai dar conta, né? É. É que a gente trabalhar em casa já exige, né? Tipo, esse negócio de… Ai, não pode ter rotina. Quando você trabalha em casa, se a gente não tem uma rotina, a gente acaba não fazendo nada. E é tudo, né? Trabalhando em casa é que a gente descobre o quanto é importante. A gente tem um lugar pra trabalhar, né? Exatamente. Uns horários determinados… É que até esse fato da gente trabalhar com internet… Não conseguir pensar, tipo… O que eu vou fazer daqui a um mês? Porque eu não sei o que eu vou fazer daqui a um mês. Então, pelo menos com o meio acontece de eu fazer a minha agenda, a minha rotina da semana. Porque muda tudo, né? Muda tudo, então… Por isso que eu tenho uma agenda de papel. Como os Incas. Agenda de papel. E eu… É, porque daí assim… Eu prefiro anotar também. Ah, saiu. Aí eu apago. Sim. Aí quando você vai ver, tá até rasgado. Eu prefiro anotar sempre. Eu prefiro papel também. Sempre. E a gente é tão antiga, né? Por isso, né? Ai, amiga… Ai, tinha que voltar o papel de carta, eu acho. Eu também acho. Timbrado. Timbrado. Pra gente… Vamos lá, oitava pergunta. Agora, a gente vai falar sobre emoções. Normalmente, você tem muito claro quais são as emoções que você tá sentindo. E dificilmente muda, né? O que tá sentindo naquele momento. Ou você é uma pessoa que… Ah, não tenho muito claro o que eu tô sentindo. Então, a qualquer momento, eu posso mudar o que eu tô sentindo. Porque… Sei lá. Passou uma brisa, bateu, mudei. Ah, eu sou muito claro. Muito claro. Estou sentindo isso. Aham. E é isso? É muito certo. Pra mim, é muito certo. Aham. Sem dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Mas um estou sentindo isso que muda toda hora, ou um estou sentindo isso e permanece? Eu fico por muito tempo, gente. Assim, se eu tô emburrado, eu fico. É difícil… Desbolar. Mas também, quando desemburra, desemburra. Não, é sim. É sim. Ele é um chorão, ele é… Então, sim. Mas se eu tô chorando, tô chorando, entendeu? Não sei. Ai, não sei. Eu acho que ele tem mais montanhas russas de emoções do que eu. E você? Ah, você… Ah, revelações. Eu acho que sim. Mas pra… Não sei. Você, quando você sente mais assim mesmo, estou sentindo. É tipo, ah… Estou sentindo isso, mas daqui a pouco vou sentir outra coisa e… Não sei dizer. O que você acha? Eu acho que você muda bastante. Isso é indeciso, então não sei. É ótimo. Entendi. Você sabe o que você tá sentindo. Eu acho que você muda bastante. É, eu mudo bastante. Tá. Então às vezes eu tô com um feeling, uma vontade, depois passa. E eu quero uma outra coisa totalmente diferente. Eu tô achando ótimo essas respostas. Tô achando ótimo que vocês estão de Cosme e Wanda. E cada um tá dando… Não é, Rafa? É verdade. Isso aí é entretenimento puro. Você não chama o geminiano pra conversar. É as palhaças da internet, né, gente? É a palhaçada. E é ótimo que a gente tá assim, pela primeira vez, do lado, na câmera. Porque quando entrou o meu nome na lista das pessoas que iam entrar no BBB, as pessoas perguntam quem é ele. E a resposta que várias pessoas dão é o Diva Depressão. Mentira! Por que as pessoas fazem isso? Porque a gente é bicha branca, cabelo preto, tatuagem… Bárbaro! Bárbaro! Gente, pararam o Victor. Uns chamaram de… Oi, Diva Depressão! Aí o Victor falou… Isso é muito normal. Não, não sou eu. É sim! É sim! A menina me puxou pelo braço. Você é o Diva Depressão? Eu falei, não. Ela falou, é sim. Então vai se escuder, caralho! Vai se escuder. Exatamente. Assim, amigo. Olha… Diva Depressão… Já pensando… Quando a pessoa fala, eu sei que ela tá falando do Edu. Diva Depressão… Esse menino… Esse menino, sim. Entendeu? É sempre. É porque você é muito mais alto que eu. As pessoas me veem, pessoalmente, elas falam… Nossa, você é muito baixinho. Elas pensam que eu sou alto. E elas acham que eu sou baixo. Aí no pensamento delas, a gente tem a mesma altura. Então… Elas pensam que eu sou muito alto. E aí… Ah, mas você é alto. Não, mas você é bem mais alto, né. Ah, mas é que eu também sou um avatar, né. Ah, então. Eu de salto, sou a Bapá Vitória. Tem quanto? 1,86. Nossa, amigo, eu tenho 1,77. É muito diferente. Gente, muito baixo! É, então. Tô brincando, mas nunca percebi. Bom, vamos agora pra penúltima pergunta aqui. Você tá em casa, e aí você ouve uma confusão na rua. Hum… Essa nós vamos responder igual, só tenho certeza. Então pode responder. O que vocês fazem? Eu nem vou dar alternativa. Amiga, a gente vai pra janela nossa. Óbvio! Na hora! Óbvio! Pode ser o que for, gente. Vamos na janela. Não é muito estranho quando a pessoa fala… Não, eu fico dentro. Vai que… Não, vai que nada. Vai que nada, não. Vai que nada, não. Segurança. Até ali, pra você ver uma situação, você quer ajudar. Às vezes… A gente vai fingir que acredita que é pra ajuda, tá? Eu fico aqui, ó. Gente, teve um dia que a gente ia viajar. A gente morava em outro apartamento. Daí, a gente acordou muito cedo, muito cedo. E a gente abriu a janela. Tinha duas pessoas transando do outro lado da rua, na frente da nossa casa. Na rua mesmo. Nossa, a gente ficou horas assistindo. Gente… Enquanto não chegou o nosso carro, a gente ficou lá assistindo, assistindo, assistindo. Enquanto não gozou, tava assistindo. E a gente ficava morrendo, morrendo. Demorou, porque a gente foi embora e eles continuaram. Gente, pegaram o Uber, saíram e lá… É, então a gente assiste. A gente tem uma surpresa pra vocês. Pode entrar o casal. É, o casal, né. Vamos ser padrinhos do casamento. Exatamente, hoje a gente tem dois filhos. Não precisa nem ser geminiano ou não, pra não gostar disso, gente. É, eu também acho. Eu conheço gente que não gosta, eu conheço gente. Gente, a minha mãe mesmo. Minha mãe é uma pessoa que você começou a contar uma fofoca pra ela. Ela fala, para de contar, ela manda você parar. Jura? Nossa, minha mãe adora. Teve um dia, teve um dia na mesa. Aí a minha prima começou a contar alguma coisa, que era de alguém que a gente conhecia. Uma fofoca simples. Ah, tá aí o marido, sei lá, qualquer coisa simples. Eu tava super interessada. Aí a minha mãe falou assim, ó, para de fazer fofoca. Aí eu olhei pra minha mãe e fiz, se você não gosta, sai da mesa. Minha mãe levantou da mesa. E saiu da mesa. E saiu, e eu ouvi a fofoca até o fim. Ai, gente. Obrigada a nada. Ela que vai lavar uma louça. E ela ficou na porta assim. Ela me lavou em ouvido. Ficou na porta. Com certeza. Nossa, já pensou, ia ser ótimo, né? Última pergunta. Vocês precisam decidir qual vai ser a temática do próximo Corrida das Blogueiras. Corrida das Blogueiras 5. Tá. Então vocês precisam decidir. Você escolhe, mas muda de opinião algumas vezes. Porque alguém vai chegar, vai dar uma ideia. Você vai pensar, hum, acho que essa ideia é um pouco melhor. E aquela lá, fica pensando. Ou decide de uma vez e é isso. Rafa, é isso aqui que a gente vai fazer? Dirija. Então, a gente já decidiu. Mas vamos pensar que… Mas… Mas assim, a gente demorou pra decidir? Eu gosto, vou dar um… Eu gosto de… Se a gente tem uma ideia que a gente achar muito boa. Compartilhar com as outras pessoas e ver a opinião delas. E através das outras, eu penso… Ah, então talvez realmente o que a pessoa falou não seja legal. Vai sim. Até pra testar, pra ver se funciona, né. É. Mas o Eduardo, ele é mais… É, tipo, gostei muito disso. Vou convencer os outros de que essa é a melhor opção. Mas aí fica parecendo que só eu quis. Não, mas não convencer de uma forma agressiva. Ah, eu acho legal por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Defendendo a ideia. Defendendo a ideia. Então é mais fácil te fazer mudar de opinião do que fazer mudar de opinião. É. Com certeza. Nossa, sim. O FII muda mais rápido. Eu sou muito convicto, isso é verdade. Ou seja, né, gente. A gente já sabe que se a gente precisar convencer alguém de alguma coisa… É o FII. Vai ser mais fácil só chegar no FII e falar, olha… É que eu também tenho vários métodos, né, pra conseguir convencer. É, como assim que eu não tô sabendo disso? Um carinho, um biscoito, uma bolacha… Ah, tá. Ó, e eu queria contar então que FII é 60% Geminiano. Oh! E Edu é 50% Geminiano. Nem é tão diferente. Não é tão diferente assim. Não é tão diferente. Não é tão diferente. Eu poderia ser muito mais. Poderia ser muito mais. Agora, quando alguém falar… Mas eu sou que eu posso ser, né? Exato, Rafa. Queria ser tão mais do que eu sou. Mas a gente só consegue ser o que a gente consegue ser. Isso é verdade, amigo. E é o que tá tendo, e é isso que tem pra hoje. Exato. Mas talvez isso tenha muito a ver com… E sinto isso de Edu, principalmente. Muito a ver com o Ascendente. Oh! Que a gente vai falar daqui a pouco. Temos um quadro só pra mostrar o mapa astral de vocês. Mas agora, a gente vai fazer só uma pataquada aqui rapidinho. Que a gente vai mostrar pra vocês, ou encontrar com vocês. Qual seria o crush perfeito do Zodíaco pra cada um de vocês. Tá. E também o crush mais imperfeito, aquele que assim, fuja. Porque vai te dar muito problema. Aqui no nosso Do Céu ao Inferno. Funciona assim. Vocês lembram do João Bidu, né? Sim. Maravilhoso, chique. João Bidu tinha lá na revistinha um teste que você fazia pra ver lá. Ai, qual signo combina com o meu? Você chegava a fazer ou não? Ai, todo mundo já fez. Todo mundo já fez, já leu. Todo mundo já fez. Na nossa época, tinha um site que você… Acho que era… Qual era o nome do site? Eu não vou lembrar o nome do site. Mas você colocava tudo, e aí ele te dava a combinação. Você colocava o signo e ele fazia… Ótimo. Se ia dar certo ou não. Vocês chegaram a fazer um com outro ou não? Eu acho que a gente fez, a gente fez. Deve ter dado bom. Deu bom. Se não deu bom, a gente liga pra astróloga agora e fala… Treze anos depois, amor. Safada. Safada. Não é do signo. Aprende a fazer seu trabalho. Aqui, a gente vai fazer isso também. Só que a gente vai pedir pra cada um de vocês elencar três características que vocês amam quando uma pessoa tem, assim, o que te atrai muito. E três características que você olha e faz. Ai, amor, melhore. Entendeu? E aí, a gente vai usar os nossos conhecimentos astrológicos pra chegar no signo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo lado bom. Três características que quando uma pessoa tem, você olha e faz maravilhoso. Quero. Bom humor. Bom humor. No sentido de me fazer rir. Não que a pessoa precisa ser uma… Palhaça. É, precisa me fazer dar risada. Tem que. É… Se viste bem. E… Tem que ter um estilo. Tem que ter um estilo. Tem que ter um estilo. Não pode chegar com uniforme de bicha branca padrão, filho. Ai, não dá, né, gente. Ai, não dá. Nessa altura do campeonato, né. Nessa altura… Tem que se vestir bem. Acho que o humor viste bem. E… O estilo musical tem que parecer com o meu. Isso é bem vago. Vamos pegar mais um. Qual é o seu estilo musical? Eu gosto de música pop. Então, tem que ser uma pessoa antenada no pop. Eu acho que tem que ser alguém que goste de cultura pop. Tá. Porque tem gente que… É o inverso disso, assim. Eu não tenho a mínima paciência. Então, eu acho que… Ah, você sabe que é verdade. Eu vou mentir. Tem que ser falando da Madonna, ele quer dizer isso. Não, não. Entre outros. Não é só isso, não. Não só isso. Não só. Mas também não pode ser uma pessoa que chega pra você falando… Você sabe que a Madonna ficou pra trás. Essa pessoa… Vai levar na cara, tá, Victor? Você vai levar na cara. Não, eu não acho isso, gente. Eu sou muito fã também. Chorei ontem quando descobri que ela não veio pro Brasil. É… Mas é isso, estou nessa. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que esses três são bem importantes pra mim. Eu acho… Penso aqui, Rafa, o que você acha? Eu tô achando que um leonino… Eu até pensei muito em leonino também. É, porque leoninos geralmente se vestem muito bem. São pessoas bem-humoradas. São pessoas bem-humoradas, que adoram te fazer se sentir muito… Ai, olha como você… O leonino gosta de você sentir saudade dele quando você não tá. Tá. Então, ele vai te marcar, entendeu? E se ele sabe que você gosta de cultura pop, ele vai aprender tudo de cultura pop. Ele chegar e já falar assim… Eu adoro! Ai, você sabe tal coisa. Vai te trazer uma informação. Entendi. Então, eu acho que um leonino legal… O que tem de leonino chato, a gente pode enumerar aqui… Geralmente, os leoninos são insuportáveis. São insuportáveis, mas… Vou pensar que você vai achar muito legal uma pessoa que passou pela terapia, entendeu? Um cara descolado… E a Madonna é leonina, né, você sabe. Ela é leonina. Sim, até demais, até demais. Nossa, ele é leonina. É muito. Inclusive, a única coisa que eu não gosto nela é que ela é leonina. É, nossa. Você já se acostumou, na verdade. É, com 65? 64. 64. 64, já se acostumou. E você, Fih? O que você gosta mais? Tem que ser engraçado, acho que é primordial ter bom humor. Tem que gostar de conversar também. Aham. Não gosto de silêncio, principalmente em primeiros encontros. Acho que depois, com o tempo, é até ok. Tá tudo bem, né? Mas no começo, não ter assunto, assim… Silêncio constrangedor de date, misericórdia. Ai, eu fico agoniada, agoniada. Dá vontade de você sumir, né? Você… Nossa, se pudesse apertar o botão… Eu tinha vontade de que a pessoa sumisse, na verdade. Você aperta o botão, ela some. É, eu vou comer meu lanche sozinho aqui, pode sumir. E tem que ser uma pessoa que tope fazer tudo, assim, junto. Tipo, ai, não curto o tipo de filme, mas com você eu quero ir, sabe? Entendeu? Aham. Então, acho que tem que ser uma pessoa que tope fazer as coisas que eu gosto. Assim como eu vou topar fazer as coisas que ele curte também, sabe? Ou seja, você… Tem outro signo de fogo também aqui. Sim, que é Sagitário, né? Sagitário… Sagitário, né. Ou Gêmeos, é porque eles são opostos complementares. Então, um Geminiano, né, encaixa muito bem. E um Sagitariano também, porque Sagitário é o signo do bom humor. E essa coisa de, ah não, vou topar, vou topar… Vamos ao horizonte… Ninguém ganha de Gêmeos e Sagitário com essa coisa de… Vamos fazer? Ai, vamos. Porque se não der certo… Vai que vai. Vai que vai. Ai, não deu certo, a gente tenta outra coisa. A gente se divertiu, pelo menos. É, e se a gente… Como é que tem a frase que… Perrengue… Como é que é? Não tô sabendo te ajudar mesmo. Boa! Não, é que tem alguma frase que assim… Parar de perrengue. Aquela frase… Não, é que tem alguma frase que é tipo assim, que é de viagem. Mas assim, viagem boa dá história ruim. Viagem ruim dá história boa. Então acho que é isso. Tipo, ah… Você viveu um negócio e foi ruim, mas a história que você vai ter pra contar depois… Exatamente sobre isso. Não é, gente? Os perrengues são ótimos. No caso, as reclamações que vão ter depois, mas vão ser divertidas, sabe? Exato! Vai reclamar rindo. Com certeza! E aí, falando em reclamação, vamos agora pensar nas coisas ruins. Começa então com você, Fih. Três coisas, três características que a pessoa não pode ter. Porque se ela tiver, vai te dar o ranço assim que você vai falar. Ah, vai ser bom. Vou meio cumprimentar as outras algumas. Então, aí tem uma regra. Só não pode ser o oposto do que você acabou de dizer. Ai… É mal-humorado! Gente sem assunto, pode contar? Conta, não conta. Ah, vamos, gente… Gente que não parece interessada em você, por exemplo, né. Se for alguém amorosamente falando… Que não demonstra interesse. É, tipo, a pessoa não pergunta nada de você. Tipo, ela só fala dela. Isso me incomoda muito. Eu aturo esse tipo de pessoa. Mas pra ter um relacionamento, não dá. Não daria, seria impossível. Acho que gente… Deixa eu ver… Gente muito… Que quer pagar muito de cuta também, eu tenho muita preguiça. Aham! Quer usar termos técnicos, quer falar muito chique, rebuscado. Quer mostrar que sabe, né. Ai, você não conhece Beethoven? Mas você nunca ouviu Tchaikovsky. Isso, também não tenho paciência. Aham. E… Ai, não sei se… Fá-bla! Ó, é ótimo que estão escrevendo no roteiro. Gente pedante, gente chata, que é isso. Estão traduzindo. Deixa eu ver. Ai, é gente muquirana também. Mão de vaca. É, acho que é assim. Se a gente quer se encontrar… Aliás, não sei se é muquirana… Porque assim, por exemplo, eu e o Eduardo, a gente não tinha grana pra… Tipo, pra sair pra comer. Então a gente só se encontrava… Nem que seja pra comer nada, a gente só ia se ver, sabe? E eu já tava feliz com isso. Nem que seja só pra se comer. Isso, nem que seja só pra se comer. Acho que a pessoa… Como posso dizer? Ah, vou pra muquirana. Muquirana. Muquirana, é. Pedante, chata, muquirana. Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio, é. Fuja de Capricórnio. Fuja de… É, mas isso aí, entendeu? Pros dois. Capricórnio também, fuja de gêmeos. E Capricórnio é sério, assim… Se o date com você não tiver programado na agenda dele… Ou se tiver alguma coisa mais importante pra ele do que você… Ele vai descartar você assim, ó. Facilmente. E é isso. Você falou uma característica que é muito que Capricórnio e Aquário tem. Que é essa coisa que… Ai, quer mostrar que é muito maduro. Aí você traz uma informação… Às vezes você traz um negócio de universo pop. E a pessoa te olha com desdém, porque parece que você é menor. Misericórdia. Então, Capricórnio. Tá bom, tá bom. Na vida, se alguém falar Capricórnio, você já pensa assim… Não. Você pode até testar pra ver o quanto a pessoa é chata, o quanto a pessoa é pedante. Entendeu? De repente… Ai, quem tem natinho de Capricórnio. Vamos descobrir. Vocês têm nomes de Capricórnio? Vocês lembram de alguém? Capricórnio, quem que é de Capricórnio? Ai, a Cláudia. Ai, a Larissa. Ai, Larissa. Ai, Larissa. Deixa abaixo, gente. Deixa abaixo, então. Não vamos citar nomes, não. Agora, Edu, e você? É muito parecido com o seu, né. Mas eu acho que… Você incluiria alguma coisa, assim? Eu não gosto de… Assim, não é uma indireta, nada. Como assim? Calma! Como assim? Eu não gosto de gente muito atrasada. O Fih, ele atrasa, mas não é muito. Não, mas não é muito. Não é muito. Mas assim, tipo… Me deixar esperando o dia inteiro, sabe? Ah, que isso. Isso me irrita demais, assim. Com a agenda lotada de coisa pra fazer. E isso não dá. É muito. Mas uma coisa que vocês não falaram, e que geralmente gêmeos não curtem muito. Melo Melozinho, Amorzinho, Cola Cola… Olha, eu gosto. Então, ele é assim. Eu gosto, eu sou meio melento. Eu não gosto. Gosto sim, claro que você gosta. Se não gostasse, ele não ia estar com você. É, claro que você gosta. Mas… Tem um limite, eu acho. É, mas eu acho que tem mesmo um limite de… Estou sendo carinhoso, estou sendo grudento. Porque o estou sendo grudento é… A pessoa me enche o saco. Aí é tipo assim… Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito carinhosa. Mas se alguém fica me mandando muito mensagem… Eu quero saber onde eu tô. Então, eu também fico de saco cheio. É, eu também sou assim. É um limite. Dá, dá pra você perceber quando esse limite é cruzado. É, parcimônia. Então, gente assim, atrasada me irrita muito. A gente que me faz esperar, eu não gosto. Não gosto de gente muito seca. Assim, essa coisa que a gente tá comentando agora… Ai, olha, até derrubei o canudo. Fiquei nervosa. Essa coisa de ser muito seco, assim. Porque eu sou muito carinhoso. Então assim, tudo bem não ser igual eu. Mas também, nossa, totalmente o contrário, não dá. Não dá, aham. Não gosto de gente muito seca. E… Isso porque não tinha nada a acrescentar. Tá no último, mas sempre tem. Porque eu tô acrescentando devagando. Ela tá propondo outras, né. E, gente… É que assim, é que depende, né. A gente fala assim, ah, gente que fala demais. Se é um assunto que eu gosto de falar, beleza. Mas nunca é, né. Então… Dificilmente é. Mas por isso que eu tô com você. Porque a gente combina muito. Mas gente que fala muito me irrita demais. Tá, gente que fala… Eu tô falando gêmeos. É, então… Mas eu falo que eu não sou um geminiano, gente. Alguma coisa deu errada aí na hora de nascer. Deu um geminiano, mas é isso, entendeu? Mas não é pessoal… Como é que você falou? Não é nada com você. Não é com você. Não é nada com você. Não é com você. Mas tem uma coisa também, né. Que não tem só a ver com o signo. Mas que quando a gente vai convivendo muito… A gente… Principalmente vocês que são geminianos. Vocês vão se adaptando a determinadas coisas. Então assim… Ah, eu até sou mais isso do que eu sou com o Fih. Porque com ele… Eu sei que ele não gosta tanto, então vou dar uma coisa. Ou assim, ah… Eu tenho que ser mais carinhoso. Porque eu sei que ele gosta, então eu vou… Então às vezes, assim… Eu me adapto a você. Se fosse outra pessoa, seria outro namoro. Isso pode acontecer. Com certeza. E eu acho que… Mas eu acho que isso é importante. Porque senão… Como é que você fica 13, 15, 20 anos com alguém… Sendo que não rolou… Ninguém abriu mão de nada… E eu acho que é muito um rolê assim, né. Tipo, hoje em dia a gente ouve muito falar isso. Ai não, tem que ser você e não sei o que lá. E eu não acho que é bem assim. Eu acho que uma relação… Dentro da nossa relação, a gente se adaptou muito um pelo outro, sabe? E tem coisas que eu melhorei… Eu não digo mudar, porque ninguém muda. Mas tem coisas que eu melhorei pra estar com ele, que hoje eu vejo que foi melhor mesmo. Uhum. Principalmente essa coisa assim, tipo… Antes eu… Meu, a gente brigava, eu queria conversar na hora. Hoje foi melhor… Eu vejo que é melhor esperar um pouco… Hoje dá pra esperar 10 minutos. Dá pra esperar. E a gente? 10, no máximo! E a gente leva isso pra… A gente acaba percebendo que é legal também levar pra outras… Não só entre a gente, mas pra outras questões da vida também. Tipo, relação com amigo, relação de trabalho. Então a gente… Por exemplo, o negócio de não ser tão carinhoso. Eu realmente não era tão carinhoso. E fui aprendendo com ele a ser mais carinhoso. E aí, eu fui sendo assim também mais com os meus amigos. E é um ganho, né. Porque aí você vai vendo… A adaptação também é importante em todas as relações, como você estava dizendo. Até porque não existem pessoas iguais. Então a relação, seja qual for, é você ceder a outra pessoa ceder. Então isso complementa tudo, sabe? Eu acho que existe um limite também entre ceder demais, entendeu? Então assim, quando você… Quando o casal está interessado em evoluir juntos, eles mesmos vão entendendo qual é… Em que ponto eu abro mão, em que ponto você abre mão, em que ponto ambos abrimos mão. A gente encontra um caminho do meio. E nem sempre isso é necessariamente conversado, trilhado. Mas às vezes, convivendo você percebe. Sim. Tenho que dar uma segurada. Tem muita coisa que eu evoluí no meu relacionamento, que eu aprendi sozinho na terapia. Que era sobre mim. Aí eu levava um negócio e falava, não, mas isso aí é um problema meu. Eu que tenho que mudar. Então é um negócio aí que acho bom. Por isso que vocês estão aí… É bodas de quê? 13 anos. Vocês sabem, não? Nossa, não faço a menor ideia. Ai, posso pedir pro Switcher pesquisar? Pode pedir. Ai, procurei. Estão pesquisando já. E ó, aproveitando que a gente mostrou… É o quê? Bodas de quê? Bodas de linho. Ai, que lindo! O que é o linho, gente? O linho é o que faz roupas maravilhosas de linho. Olha aí, ó. Que tem no ferro linho, pra você passar… É… Isso quer dizer muita coisa. Mas ó… Adoro que tudo vira. É muita coisa, bodas de linho. E 13, né? 13 é um ótimo número, né? Todas de PT. Não poderia ser num momento melhor. A gente completou 13 anos em outubro, né? Justamente quando… Completou 13, apertou 13. É isso aí. Ai, amigo, graças a Deus. Essa vergonha… Tá, é uma coisa que não pode ser. Bolsonarista. Pra estar comigo, não ia dar certo. Mas isso aí, amigo. Isso aí não tem nem a ver com o signo, né? Isso aí, se for bolsonarista… Mal-caratismo mesmo. Se tá preso ou morreu em 2018. Se tá vivo hoje e tá solto, tá errado. E já que a gente mostrou aqui quais são o paraíso e o inferno astral de cada um de vocês, por essa pataquada que a gente tá fazendo, vou lembrar que eu tenho esse livro. Adoro fazer um jabá de livro. É muito programa da tarde. É muito programa da tarde. É, entendeu? Já tô me preparando já, entendeu? Porque é isso, eu vou ser apresentador da tarde, então tenho que me preparar pra oferecer. Olha esse livro, que lindo, gente. Que conta a história de um cara que, de repente, ele sofre uma maldição, joga uma maldição nele. E ele vai acordar cada dia de um signo diferente. E ele vai ter que resolver isso, senão ele não vai parar de fazer isso até ele resolver. Mil e uma confusões, hein? Ok, ok, gente. Hoje é uma sessão da tarde, você não vai perder. Uma turminha… Dá pesada! É, gente. Então o link tá aqui na descrição. É que quando eu vi que o nome do quadro era Inferno Astral, eu falei… Pô, é até um livro que chama… Obviamente. O quadro não é Inferno Astral, você sabe, né? Você só aproveitou o gancho pra… O quê? O nome do quadro nem é Inferno Astral. Ah, mas é… Do céu ao inferno. Não, mas o gancho foi feito, aí a gente vai. Foi, foi, foi. Tá quase ali, tá quase ali. E aí, já que a gente já tinha cantado a bola do ascendente de vocês, do mapa de vocês, que está na mão da nossa produção nesse momento. Agora, a gente vai pra um quadro onde a gente vai discutir sobre o ascendente de vocês, que é o nosso Retorno de Saturno. Esse quadro funciona assim, vocês já devem ter ouvido falar do Retorno de Saturno. Sim. Já por cima. O Retorno… O Saturno… Deixa eu explicar, vocês que não entendem, falam que não entendem astrologia, o que vocês acham que é o Retorno de Saturno? É que ele tá próximo da Terra, tá chegando perto… Isso, sei lá… E aí vai bater na Terra? Que história é essa? Não, é que… Ele gira, e aí às vezes tá mais assim com a Terra, entendeu? Aí às vezes isso dá alguma coisa, não sei… E você, Edu, acha que é o quê? Olha, agora eu tô com vergonha… Porque na minha cabeça… Você não lembra qual é o Saturno? Não, na minha cabeça, gente… Saturno era o quê que você ia falar? Na minha cabeça, eu associei não sei porquê com o Mercúrio Retrógrado, sabe? Ah… Daí… Retorno de Saturno, Mercúrio Retrógrado… Ai, gente, olha… É tanta coisa… Tudo faz parte do planeta. Mas expliquem, eu quero saber, eu quero entender. Tudo faz parte do planeta. Exato. Sim. Então, o Saturno é um planeta. Sim. E é um planeta que tá muito longe da Terra. Sim. Então, ele leva de 28 a 32 anos pra dar uma volta inteira em torno do Sol. Em volta. Em volta do Sol. Em volta no mesmo lugar que ele estava quando você nasceu. Ah! Então, a partir do momento que você nasce, depois que passou 28 anos, quer dizer que Saturno, pela primeira vez, tá encerrando um ciclo e vai começar outro. Entendi. Saturno é o planeta das responsabilidades. Na astrologia, ele tem essa função. Então, o retorno de Saturno, o que que é? Saturno tá finalizando um ciclo. Que calha justo na crise dos 30 e tudo mais. É um momento em que ele vem pra cobrar coisas que você já devia ter aprendido e não aprendeu. Entendeu? Então, é tipo assim, ó… Você tem um karma, né? Digamos, astrológico. Então, ele chega e fala… Então, mas você não aprendeu isso ainda? Só que como você vai entrar num balanço astrológico, pra entender… Pô, eu sou geminiana, eu tinha que ter aprendido a me comunicar mais, sei lá. Você vai entrar nisso? O seu ascendente meio que toma conta, pra que o seu signo solar, que é gêmeo no caso de vocês, consiga entender o que ele precisa. Por isso que as pessoas… Muita gente que vai falar de retorno de Saturno, ela fala… Ah, e você vira o ascendente. Algumas pessoas falam isso. Mas não é que você vira, você parece mais o ascendente do que o seu próprio signo. Chique! Isso é dos 28 aos 32, depois volta tudo ao normal. Porque a ideia é que quando ele virar de novo, com 60 anos, isso aconteça de novo. E com 90. Meu Deus! E assim seguimos. Aí, toda essa explicação… Na verdade, é só pra gente poder fazer a bobageada que a gente vai fazer aqui. Mas… É sobre isso, amigo. É sobre isso. É parecer que a gente tá muito… Entendeu? Olha como a gente entende. Aí joga o conteúdo astrológico. Gostei de saber, gostei de saber. Eu achei legal também. Já passamos da idade, então, que o escorpião tomou conta da nossa vida? Já passamos. Porque a gente tá com 33, 34… E geralmente… Não sei, vocês sentiram isso. Porque geralmente, as pessoas, elas se sentem mesmo, diferentes depois dessa idade. Sim, sim. Isso sem sombra de dúvida. São momentos de crise que costumam acontecer. E aí, cada um entende esse momento de uma maneira. Por isso que eu citei a crise dos 30. Muita gente fala… Crise dos 30, todo mundo tem. A astrologia dá outro nome. Mas a gente foi e a gente pensou… Bom, se você é 50% geminiano, você é 60% geminiano… Talvez vocês também tenham muita coisa do ascendente. Do ascendente. Principalmente que já são cacura. Aí a gente, né, depois de uma idade… Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Coisa que a gente escolhe. A ideia é envelhecer. Dando tudo certo, a gente envelhece. Por que nada é contra? Tô amando, inclusive. Tô amando, pode vir mais. Ai, cada vez mais cansada. Não tem coisa melhor, gente. Tem coisa melhor, essa cansada. Ai, cada vez mais cansada… Eu também acho. E aí, a gente pra isso teve que descobrir… Ah, quais seriam os ascendentes de Fih e de Edu? E descobrimos que vocês dois têm ascendente em Escorpião. Gente, não, vocês não estão reparados. Então… Os dois têm ascendente. E não tem o que fazer, Fih! Eu só vou dar um parênteses aqui. Pessoas que têm ascendente em Escorpião, geralmente elas têm um olhar muito desconfiado. Hum… Mesmo que ela não esteja desconfiada. Mas o olhar sempre parece que é mais… Tá observando… Certo. Pessoa que tá… Mesmo que ela tá pensando em outra coisa, entendeu? Mas o olhar entrega. E são pessoas que demonstram uma intensidade um pouco maior nas relações. Então, tipo assim, é uma intensidade. Faz sentido. Aí você faz… Tá. Tipo, às vezes até assusta um pouco. Escorpianos assustam a gente. Não sei se vocês têm amigos escorpianos, mas eles… Então, tô tentando lembrar. Então, leve escorpião. Acho que a gente não tem próximo. Acho que não. Aí a gente descobriu que o que difere vocês é a Lua. E o resto do mapa. Mas a Lua, principalmente. Que a sua Lua é em Aquário. E a Lua do Fih é em Peixes. E até olhando assim, não dá essa vibezinha dos dois? Dá, porque a Lua em Aquário é essa coisa mais intelectual. Não de… É que eu sou burra, Bi! Não! Isso aí… Não é de ser inteligente. É de ser intelectual. Que é tipo assim… É de ser mental. Eu penso muito. É mental, isso. Mental, racional. Entendeu? Racional, é. As emoções. Porque a Lua é as emoções. E Lua em Peixes é a pessoa que… Ela vai… Ela vai sentir isso. Vai nadando? Vai nadando! E é peixe? É peixe de água salgada. É piranha. É piranha também é peixe. Tubarão é peixe também, entendeu? O Baiacu. O Baiacu. O Baiacu. O peixe espada. O peixe espada. Vários peixes interessantes. Entendi. A égua marinha. Não tem égua marinha, né? É cavalo. Mas tá tudo bem. Aí, como o ascendente de vocês dois é escorpião, a gente separou aqui situações de escorpianos famosos aí na vida. Meu Deus! E a gente vai trazer pra vocês, pra ver se vocês se reconhecem com a atitude que essa pessoa tomou. Tá bom, tá bom. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Primeira situação. Depois de participar do programa Lady Night, né, da Tata Werneck, o Fiuk ficou muito chateado por ela ter feito várias piadas dele. Fiuk é escorpiano, então essa coisa assim de ficar magoado, chateado. A pessoa foi, ela me humilhou, ou de alguma maneira passou essa vergonha. Tá. E ele foi e guardou isso, e deixou muito claro pra todo mundo que ele ficou muito chateado. Ou seja, não guardou, né? É, não guardou. Exato, exato. Vocês, de alguma maneira, se vocês vivessem uma situação dessas, vocês fariam isso também? Tipo, pô, cheguei lá… Pô, Tata, achei que eu ia me divertir. Olha… Eu acho que não. Não. Acho difícil. Acredito também que não. Porque a gente… É que assim, tem o rolê do nosso trabalho, né? Acima de tudo. Que a gente zoa os outros, né? Então a gente se coloca na situação de ser zoado também. E a gente aprendeu a se colocar nessa situação. Então a gente é muito desprendido, assim, sabe? É, acho que essa situação… Muito mesmo. Não sei se… Ai, meu sonho é ir lá e ela me aloprar, gente. Eu acho incrível. Como? Eu fiquei tão puto por ele ter ficado chateado. É, porque… É coisa de homem hétero, não é não? Porque eu fiquei assim… Gente, por quê? Como você vai pro programa… É gente que passou a vida inteira com os outros falando… Não, você é muito legal. Você é muito legal. Igual a gente, né, amiga? A gente só ouviu isso, né? E aí, a pessoa entra num programa igual o BBB. E todo mundo vê que ela é uma puta de uma chata. E ela vai num programa que a outra pessoa caçou da cara dela. Aí ela não tá pronta pra essa rejeição, sabe? Por exemplo, se não fosse questão de programa, TV, artista… Se alguém caçou a de vocês? Ah, isso é bom, gente, né. Nossos looks, principalmente, vão zoar horrores. Eu realmente não ligo, gente. É por uma atividade histórica, né, que vocês deixaram. É, mas eu não ligo, não. A gente sabe que isso aí… A gente sempre vai estar pagando pelo que a gente fez. Então tá tudo certo, sabe? Não, não me… Já me incomodei mais, não vou mentir. Mas hoje em dia… É, eu acho que às vezes que eu me incomodei muito assim… Foi questão de zoarem que eu sou viada. Na escola, eu passei muito por isso. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Mas essas outras questões… Por exemplo, o humor da Tatá, quando ela entrevista as pessoas… Não dá margem pra isso, sabe? É outro tipo de humor. É outro! Que é um humor que eu curto muito. Que é um humor com sarcasmo, com ironia. Que é um pouco do que a gente usa também, em outro nível, obviamente. Mas eu acho incrível o que ela faz, sabe? Meu sonho é ser entrevistado por ela. E eu acho uma babaquice, achar ruim, sabe? Fica aqui o pedido. Fica aqui o pedido, o apelo… Implorando. Implorando. Ó, Tatá, vão render muito mais que o Phil, que gata. Ai, gente… Isso aí… Ninguém tem dúvida. E o Eduardo não é rancoroso. Eu sou um pouco mais rancoroso que ele. Então acho que não encaixa muito, porque ele é muito desapegado. Nossa, ele prefere se resolver muito mais. Amiga, eu brinco com você hoje, amanhã eu já tô arrependida. E provavelmente você, se tivesse algum problema, ia falar… Pô, Tatá. É, sabe, eu sou muito assim, cuzão mesmo. Às vezes é nem culpa minha e eu peço desculpa, sabe? Então eu sou muito assim. Na dúvida, né? É, ai, desculpa aí, tá tudo certo, tá tudo bem. E tá tudo bem. A segunda situação aqui. Kendall Jenner. Aproveito pra dizer que eu não sei quem é ela. Porque eu não sei diferenciar as Kardashian, então é isso. Essa é a modelo, essa é a modelo. Essa é a modelo, tá, tá. Então já sei quem é. Kendall Jenner, assim que fala? Kendall. 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 Kendall, Kendall Jenner. Virou piada após uma foto dela cortando pepino. Vocês devem lembrar disso, que ela fez uma foto cortando pepino. Essa foto viralizou, virou piada. Aí ela transformou esse problema que ela teve numa fantasia de Halloween. Que em 2022, ela se vestiu de pepino e segurou uma faca. Certo. Entendeu? Vocês, nesse caso, vocês fariam a mesma coisa que ela? Eu acho genial. Genial, sim. Quando a nossa festa faltou energia, faltou força, teve um apagão. A gente postou um carrossel de fotos pretas. No escuro. E falando assim… Ai, as fotos da festa ficaram incríveis, como vocês podem ver. Obrigado, Bertolazzi, por não ter um gerador. Por gerador. Então a gente aproveita do nosso… Na verdade, tinha o gerador, não tem essa história? Que tinha, e tava funcionando o gerador, o gerador parou. Tava funcionando o gerador, aí o gerador acabou. E não tava puxando energia da rua. Então… Que é um negócio que você fala… Pô, amor, não puxa energia da rua, né? É. De uma profissionalidade do ambiente, assim, sabe? Que eu fico perplexa até hoje. Ser LGBT, quem é mais… É um pouco disso, né? Pegar o que a gente sofreu e transformar. Fazer do limão… É… Uma limonada e espregar no olho de alguém esse limão. A gente toda vaquilada com essa franja aqui, ó. Tá entendendo? Isso é a gente fazendo do limão a limonada. Exatamente. Então assim, amei. Acho genial. Genial. Não, genial, que aí assim… Ninguém melhor que eu pra zoar eu mesmo. É, eu acho, eu acho. Então… Mas achei perfeita as fotos. Eu não tinha visto na época, que eu só fiquei sabendo depois. Mas achei ótimo. Vamos lá pra terceira situação. Emma Stone. Maravilhosa. Cheio. Que vive cruela no cinema. Vendo o potencial do filme, ela lutou pra que ele fosse exibido no cinema. Sim. Porque era pra ele ter ido só pra Disney+. E ela lutou e ela falou, eu acredito nisso. Esse filme vai funcionar. E funcionou. Ou seja, ela tem uma característica escorpiana por ser escorpiana. Ela tem essa característica que é, eu acredito nisso. E eu vou até o fim. Porque eu acredito que isso vai dar certo. Vocês têm isso? Ó o Corrida das Blogueiras aí, né, amigo? Ah, lógico. Eu sou bem chato com isso. Eu sou muito insistente. Se acredita… É um atormento. O canal mesmo. Foi porque ele insistiu mais. Porque eu era meio receoso e tal, de ir pra YouTube. A gente tinha um blog, eu já achava que tava muito ok. Embora a gente não gaste dinheiro. Mas ele insistiu mais no canal. Ele acreditava muito. Ele falou, vamos, 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 vamos. E aí, eu fui na pilha dele. Eu já não sou tão… Ainda bem, né. Exatamente. A internet brasileira e vocês mesmos agradecem a isso, né. Nossa, mas é porque… Eu acho que pra gente… Você falou uma coisa da outra situação, que eu achei muito interessante. Que pra gente, que é LGBT, essa coisa de… Ah, eu tenho que acreditar em algo e batalhar por algo. Apesar de muita gente desacreditar. Ou apesar de eu olhar e ser um caminho muito difícil. É um negócio que a gente aprende a fazer. Que é tipo assim… Ah, como é que eu sou feliz com todo mundo me xingando? Isso é muito mais difícil que abrir um canal no YouTube. Isso é um negócio que quando você aprende a dar essa volta por cima. E falar, eu acredito em mim. Eu acredito nos meus sonhos, nas minhas ideias. Eu acredito. Então, no final das contas, isso… Mas acho importante também ter o pé no chão. Importantíssimo! Porque tem umas bichas muito delúgio, não é? Vamos entender o que a gente acredita… Por exemplo, quando a gente foi abrir o canal, a gente tinha um dinheiro guardadinho. Sabe? Então assim, vamos também… Sabe, não quero voltar pra casa dos meus pais, no meu caso, né. A gente não queria voltar pra nossa cidade natal. A gente queria ficar aqui, onde a gente tava, o nosso apartamento… Esqueci o ABC. Vamos agora pra… Era isso, mas… Ele tem muito essa identidade, assim, de… Nossa, acreditar muito. E no fundo, você também, né. Porque você entrou nessa também. Você acreditou nele, e ele acreditou na própria ideia. E aí, assim… Ah… A gente que trabalha com internet também, que trabalhamos pra nós mesmos. Somos nossos chefes e nossos funcionários. Se a gente não acredita na nossa ideia, no nosso projeto, também não vai acontecer nada na nossa vida, né. Você não sai do lugar, né, amigo. Você não sai do lugar. Mas é, eu acho que o Corrida tem muito disso. Na verdade, o Corrida foi 100% isso. Porque não foi uma ideia tão louca assim, porque não é um formato extremamente inovador. Mas foi numa época em que no YouTube não tinha ninguém fazendo isso. E a gente também não tinha um canal… Tipo, a gente tinha um pouco mais de um milhão, que é muita coisa. Mas a gente olhava pro lado, e tinham canais com 10 milhões, 20 milhões, entendeu? E ao mesmo tempo, a gente pensava quem somos nós pra apresentar um reality show de uma competição… Se os canais de 10 milhões não estão apresentando. Mas eu falava, quer saber de uma coisa? Vamos ver o que acontece, sabe? E aí, deu certo. E deu, amor. Quatro temporadas, com a quinta aí já saindo da manga, entendeu? Não, vai vir aí, ó. Já começou! Lógico que vem! Vai vendo, eu tô com você, entendeu? Tem que ser positivo, é. A gente já deu com os… Já tá tudo certo, gente. Gente, já deu certo, entendeu? Já deu. Já, a roupa tá lá em casa, já. Ó, aí agora, pra gente poder… Agora que a gente já passou pelo ascendente e tudo… Eu queria contar pra vocês que chegou uma carta pra vocês. Iiii! Iiii! É o SPC, Serasa. É o Serasa. Não, é uma carta que foi enviada pelo Destino, porque nós temos aqui… Você vê que coisa… Por que vocês estão rindo? É porque é muito, né? Os quadros são maravilhosos, né, cara? Muito! A gente é muito TV dos anos 90. E assim, é uma carta que o Destino mandou. Sabe qual o nome do quadro? Cartas do Destino. Roda a vinheta! Nesse envelope aqui, eu tenho uma carta. Que é uma carta que tem… Que foi o Destino que mandou, entendeu? Não foram os roteiristas da Dia, foi o Destino. E dentro, a gente tem aqui uma palavra que vai nortear o que a gente vai conversar a partir de agora. Tá. E é uma palavra que assim… Como eu já sei, né, Rafael também já sabe qual é a palavra. Bem de menina. Eu preciso dizer que… Assim, não tinha palavra melhor pra gente colocar… Já sei até a palavra. Que palavra você acha que é? Fofoca. E você? Não, eu não tinha pensado. Ah tá, então vamos ficar com a dele… Fofoca! 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 Ai, que bonitinha a carta! Que linda! Chique! Fofoca! Gente, olha… Pode ficar pra você essa carta. Pode ficar com o seu pote, se não podia. Ai, eu vou guardar de lembrancinha. Pode guardar de lembrança. Ai, você quando sai pela porta, você não tem que devolver. Tem que devolver, gente. É só no ar. A gente fala… Já chega lá e ela assim… Você devolve pra mim, por favor? Dá pra lançar a marca de tarô. É, olha aqui o layout, amiga. Já teve outra gente que falou isso pra nós, né. A gente pode fazer a lojinha aqui do YouTube. Aí! Amigos, pra vocês. Por que a fofoca é edificante? Porque faz parte de… Gente, a fofoca tá na escola. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. A Bíblia é um grande livro de fofoca. E olha que eu tô falando isso, eu cresci na igreja, tá? Não é difamando, não. Não, dentro da Bíblia tem vários personagens que fazem fofoca um do outro. Imagina, a irmã Omer foi lá e falou… Ai, a irmã é um tanto. É, você acredita que Jesus foi lá e salvou a Maria Madalena das pedras? Menina, a Moisés parou na frente do mar. Eu juro pra você que essa… E abriu o babado. E passou todo mundo. É que tudo isso é fofoca. Alguém ali nas paredes lá das cavernas, alguém fofocando lá dos bichos. Através de desenhos e tudo mais. Tá muito ligado, né. As artes não existiriam se a fofoca não ocorresse, né. Porque a Mona Lisa tá rindo de uma fofoca que estavam contando. É que ele tirou a sobrancelha dela, senão você ia ver que ela tá assim. Ela tá com a cara de deboche. Ela tá assim, sabe? É a Mirella, né. Com a coisa da Mirella. Vocês se acham muito fofoqueiros? Muito, muito. Mas hoje eu acho que a gente tem um filtro não pessoal. Porque assim, na nossa casa a gente comenta de tudo, de todos. E aí aconteceu, a gente comenta. Mas como a gente… É que lá também é um espaço seguro, né. É, a gente comenta e conversa e tal. Mas a gente também sabe… Porque o passar pra frente faz parte da fofoca. É aí que se consagra uma fofoca. A gente tem muito cuidado com isso. Com quem vocês vão contar, por quê. Com quem a gente conta, o que a gente conta, o porquê que tá contando. A gente tem muito cuidado. Tem cara de arrependimento, que contou alguma coisa pra alguém e se arrependeu. Ah, com certeza. Não, sim, com certeza. E a gente só aprende, pelo menos no meu caso, assim, ao longo desses anos. Vai fazer sete anos de canal, né. Quando também a gente vira alvo. De fofoca. É, daí a gente aprende. Pô, olha como é ruim também, sabe? Então a gente também dosa o nosso lado. É, pimenta nos olhos dos outros, é tipo isso. E é exatamente isso. É a responsabilidade da fofoca. Eu não tenho nem vergonha de falar assim também. Porque eu acho que é isso. Responsabilidade da fofoca. Quando você é um veículo fofoqueiro, você tem que ter uma responsabilidade da fofoca, né. Grave. Eu acho que tem que ter. Porque você tem que pensar o que pode atingir ali as pessoas. Você ter a certeza do que você está falando, pra passar pras pessoas. Porque às vezes é um fake news, né. A gente tá numa época de fake news também, né. E fofoca tá muito intrínseca ali. Porque às vezes a gente não sabe se é algo que aconteceu ou é uma fake news que inventaram. E a fofoca, na verdade… Assim, muita gente olha pro canal do Diva e acha que é um canal de fofoca. Eu não acho, porque a gente repercute. É um canal de entretenimento. Mas a fofoca, na minha visão… Se tá na foca do povo um assunto, vai estar também no canal. Mas na minha visão, a fofoca é quem entrega em primeira mão. E a gente não entrega em primeira mão. Mas isso aí não é exclusividade da fofoca? Tipo, meu, canal de fofoca, você vai lá pra saber em primeira mão o que tá acontecendo. Sabe? Tipo, canais… Sei lá. Hoje em dia, acho que o WebTV Brasileiro também já não faz mais isso. Então pra você é mais assim, não é que eu faço fofoca, eu comento. A gente comenta o mundo dos famosos. É tipo, eu estou comentando uma fofoca. Isso é ótimo, né. Porque eu não faço fofoca. Eu comento a fofoca que alguém fez. Mas é verdade, amigo. Se você olha pro nosso canal, a gente só comenta coisa que já aconteceu. Que já tá na boca de todo mundo. Tem coisa que estoura e as pessoas falam… Ah, vocês não vão fazer vídeo de tal coisa? E a gente espera uns dias. Porque aí tem a tréplica da tréplica da tréplica, entendeu? E aí, às vezes, você vai fazer uma notícia sobre… E ainda nem teve um desenrolar. E já mudou tudo! Sabe? Porque às vezes é uma outra coisa. E aí, hoje em dia, a gente não faz quente. Porque a gente pensa… Vai saber se não tem um desdobramento sobre isso. Então vamos esperar um pouco, pra quando for falar, falar um geral, sabe? Conta a foto completa, né, minha galera? Também, também. Mas às vezes, sei lá, às vezes é uma coisa pesada, entendeu? Que tem um outro lado ali, que sei lá, ainda vai se defender ou não. A gente não sabe o que aconteceu. Então a gente espera um pouco, porque… Mas como tem gente… Ai, desculpa. Não, imagina. Mas como tem gente que assiste o nosso canal, pra saber das coisas… Às vezes, pra essa pessoa, como ela só vê a gente… Ela pensa que a gente tá entregando em primeira mão. Entendi. E não é, sabe? Entre vocês e o Google Glass, ela acha que é o mesmo rolê. É, e não é assim… O Google Glass é um portal de notícia, né? Ele se coloca como um portal de notícias, hoje em dia, né? É, ele se coloca como jornalismo de entretenimento. Mas é jornalismo. Então, por isso que você tem sempre em primeira mão… É, é. Porque esse é o trabalho do fofoqueiro e do jornalista. É. Te contar o que tá acontecendo. Mas também não é dizendo assim, que… Ah, então assim, vocês não são fofoqueiros… Não é isso. E vocês querem se diferenciar deles, não. Não é isso. Mas eu acho que tem essa diferença. Até porque eu não tô diminuindo a classe dos fofoqueiros, eu acho. Eu, inclusive, faço parte dessa classe. Se não fosse eles, não teria as fofocas aí circulando. Qual de vocês dois é o mais fofoqueiro? Acho que você tá mais hoje em dia, né. Eu acho que eu sou mais fofoqueiro que o Fih. De fofocas pessoais ou de tudo, assim, tipo de tudo? Tudo, amigo. De BBB, o seu negócio… Acho que tudo. É que tem coisas que o Fih fica mais antenado do que eu, assim. O BBB, eu sou meio burra, assim, na linha do raciocínio. Aí ele me explica, sabe? Ah, tá. Aí eu entro… Eu gosto de cultura pop, diva pop, saber as entrevistas assim e tal. E tem uma diferença também do tipo… Tem gente que fica muito animada em contar uma fofoca. Eu adoro. E gente que prefere saber de uma fofoca. Eu gosto dos dois. É, vou saber e depois contar. Eu adoro. Saber e contar o que soube, eu adoro. E vocês, por acaso, já se viram no meio… Publicamente, no meio de uma fofoca. Ai, deixa baixo, gente. Não, mas é assim… Que vocês olham, vocês fazem assim… Fudeu! É tipo, eu tô no meio de uma fofoca que eu não tenho nem como sair dessa… Então, a gente pensa que fudeu. Mas é aquilo que a gente falou agora, um pouco assim. Você vai ver que tem 100 pessoas comentando. 50 pessoas comentando. Então nunca foi um negócio fora do controle. Já foi um pouco fora do controle, a gente conseguiu contornar. Mas, ultimamente, eu tô muito assim, sabe? E é isso. As pessoas falam de tudo, e você sabe a sua verdade, sabe? Mas na verdade… É papo de BBB também. É, certo. Eu sei a minha verdade. Na verdade, pra gente, é chocante. Porque assim, você não se imagina… Tipo, ai, que a gente… As pessoas vão querer saber da nossa vida, de fofoca assim, né. Eu não me imaginava nesse lugar. E querem, né. As pessoas queriam saber da nossa vida. Mas aí, começa a se tornar real e você fica chocado. E o que mais choca a gente, que é aquilo que os famosos falam muito é que às vezes, gente, realmente é uma coisa assim. E as pessoas fazem isso. Aham, sabe? Tipo, se é pior isso ou se é pior inventar alguma coisa que não existiu. É, na verdade, as pessoas já estão inventando, sabe? Mas é que quando inventa do zero, é mais fácil você quebrar a fofoca. Porque você chega e fala, gente, estão viajando completamente. Eu nem tava nesse lugar. Você bloqueou e falou, ok, isso é uma invenção. Agora, o pior pra mim é uma fofoca. Que é uma… A fofoca em si é uma mentira. Mas ela é construída de realidades. Então assim, são vários fatos que realmente aconteceram. Mas alguém ou alguém, né… Porque às vezes é uma narrativa que é construída de comentário em comentário. Mas chega num ponto que a história é uma mentira. Só que ela é feita de um monte de coisa que de fato aconteceu. É isso. Aí você faz… As pessoas distorcem a realidade. Distorcem. E isso é um negócio que eu acho que vai além da fofoca. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, mas foi muito mais simples. Resolveu de outro jeito. E aí, as pessoas fazem um castelo, um carnaval. Às vezes as partes até já se resolveram assim, no ponto de… Na maioria das vezes, sim, amigo. Na maioria das vezes, né. Mas… Dependendo do caso, né. Tem coisa que assim, tipo… Ah, queria muito ter resolvido de outro jeito, mas… Sim. Né? Agora, isso que eu acho engraçado. Que às vezes as pessoas… Principalmente pra gente, né. Que tá fazendo aí… Minimamente a gente expõe nossa vida. A gente fala… Ah, eu tenho esses gatos. Eu sou casado… Aí, as pessoas às vezes têm uma ideia que você é isso. Aí ela fala… Ah, eles são… Assim, assim, assim. Aí vem uma informação que é diferente do que ela tinha ideia. E aí, ela muda a perspectiva dela sobre você. E começa a achar que você é péssimo. Mas não é porque você é péssimo. É porque você não é o que ela espera. Ficou confuso isso, não ficou? Não, eu entendi. Mas é que as pessoas veem só um lado, né, do seu rolê. Que é um trabalho também, né. Tudo que a gente faz é um trabalho aqui na internet, né. É a nossa profissão. Então, eu aprendi também a entender que é assim. As pessoas fomentam, às vezes, a fofoca. Mas não necessariamente é relacionada ao trabalho, entendeu? Elas só querem fofocar, às vezes, também. Elas só querem falar de um assunto. E hoje, você tá sendo o assunto dela, entendeu? Mas estando nesse meio de fofoca, a gente sente a diferença. Quando, por exemplo, é uma fofoca que alguém vem contar assim. E tem também as fofocas que a pessoa vem na maldade mesmo, assim. A gente sente quando a pessoa vem contar uma coisa. Ai, quero contar uma coisa pra vocês, assim. Na esperança, sei lá, que a gente solte e queime a pessoa. Já mandaram e-mail pra gente, assim. Ai, tô sabendo de fulano que tá atraindo fulana. Vocês não querem saber? Coisas assim. E às vezes, essas são as piores. Porque aí você comenta o que ela falou e ela fala… Inclusive, os meninos do Diva também, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí, eu me assustei, assim, a princípio. Quando vinha, assim, tipo, a pessoa na intenção de tipo… Ai, falem isso pra queimar alguém, assim. Eu acho meio chumante, sabe, assim. Mas isso é mesmo, assim. Mas rola? Não, rola. Isso aí sempre, entendeu? E agora, a última coisa que eu queria perguntar sobre fofoca. É que eu até já imagino a resposta. Mas o fofoqueiro… Às vezes, ele não mata um fofoqueiro ao invés de matar a pessoa que é o alvo da fofoca. Entendeu? Às vezes, você só tá contando a fofoca. E aí, quem sai fodido é você, entendeu? Que a pessoa chega, ao invés dela… Eu venho, sei lá… Eu descobri que o cara tá traindo a namorada. Eu chego na namorada, que é minha amiga, e falo… Ó, tô sabendo que ele tá… Nesse caso, acho que nem é tanta fofoca. Acho que é mais um alerta. Mas assim, ó… Ele tá traindo. Aí, de repente, quem sai fodido sou eu. Porque aí, o que você tá contando? O que você tá… Pode acontecer. E já aconteceu com vocês? Será que já aconteceu da gente ser prejudicado? De ser prejudicado por ter passado a fofoca. Por ter passado a fofoca… Não me lembro de nenhum caso, assim… Também não lembro. O que aconteceu… Ou seja, vocês são profissionais, vocês fazem isso. Uma coisa assim, que é assim. Você receber fofoca de alguém… Por exemplo, fulano é extremamente antipático, é ruim. Aí você conhece a pessoa, e você vê que a pessoa é superlegal. Aí você fica… Pô, a pessoa me falou isso. E aqui, ela tá sendo outra coisa. Aí você conversa com as pessoas em volta, também as pessoas gostam. Aí queima quem falou que era… Aí você fica desconfiado dessa pessoa. Pô, ela falou tão mal assim… O que ela fala de mim, quando não tá… Também, é, é. Que tem essa, né. E aí, você se pega… Pô, e às vezes eu pré-jugei fulano, sem nem conhecer. Porque eu ouvi uma fofoca de alguém, sabe? E isso acontece muito. E normalmente, pra surpreender, que é o legal. Porque aí você conhece essa pessoa supostamente chata aí… E gosta… E você que é legal, você vê… Pô, olha… Geralmente, a pessoa não fala mal só de uma. Ela vai falando mal de um monte de gente, aí você pensa… Ué, você tá falando mal de um monte de gente. Eu acho que o problema é você, então, né, minha querida? Exatamente. Minha mãe fala essa frase, quem fala mal de todo mundo pra você, fala mal de você pra todo mundo. A não ser que você seja muito íntimo dessa pessoa. Aí eu tenho a intimidade de chegar pra você e falar mal de quem eu quiser. Agora, se é uma pessoa que você não tem intimidade, ela cola com você falando mal de todo mundo. Eu olho e faço. Mas dá pra sentir. Dá pra sentir. Nossa, quando a pessoa chega com esse papinho… A gente tá cascuda já. Porque as pessoas acham que a gente… Por exemplo, a gente gosta de fofocar. Mas as pessoas acham que a gente tá fofocando o tempo inteiro. Então, por exemplo, a gente tava na farofa da GK. Veio um povo fofocar assim… Ai, vou jogar umas coisas pra vocês, assim, sabe? Com intenção. E eu… Ai, que preguiça daqui. Eu só quero estar sentado aqui, bicho. Gente, eu tô aproveitando esse hotel aqui. Amiga, não quero saber de fofoca, não. Mas vocês sabem que tem intenção. GK, hein? Tô brincando. Ai, amiga. Gente, agora a gente vai pra um próximo bloco. Onde, aqui… Eu acho ótimo que a gente tá googando todos os quadros. Que é maravilhoso. Que a gente tem um quadro… Presta atenção, que lindo. A gente pegou comentários sobre gêmeos. Pra vocês comentarem os comentários. Respondendo haters. E eles também os gêmeos. Isso. E esse quadro chama Comentários Astrais. É muito simples isso aqui, né, gente? Isso aqui a gente vai comentar, comentar, comentar. É. O primeiro comentário é o seguinte. Alguém… Dois pontos. Sabe esse… Esse meme. Alguém. Dois pontos. Nossa, gostei tanto de você, da sua personalidade meiga, educada, inteligente, fofa. Gêmeos. Dois pontos. Obrigada. Eu criei especialmente pra você. Chamou a gente de falsa. Falso. É uma fama, né? Falso não, mutável. Adaptável. Adaptável. Falso não. A pessoa ser educada com você agora… Tipo, eu tenho outra personalidade? Porque isso é o mínimo, né? Que você espera quando você conhece alguém da pessoa ser legal com você. Eu também acho. Aí se você é grossa, é que você é grossa, que você é estúpida. Aí se você é legal demais, é porque você tá sendo falsa. Então vai se fuder. Porque nada é bom. Eu prefiro ser grossa. Pelo menos a pessoa vai achar que eu sou… Mas ó… Isso acontece muito comigo. Porque a gente tá na rua… Aí ao invés de tirar… Não é todo mundo, tá, gente? Obviamente. Chega alguém… Ai, vamos tirar uma foto. Ai, o Edu tá nervoso. Ai, eu não. Não tô nervoso. Não, mas você tá nervoso sim. Ai, eu não. Não tô. Então agora eu tô. Ela adora. Ela adora. Isso, se diverte. Aí o celular aqui, ó. E aí eu falo, caralho, não é pra ser assim, sabe? Ela se diverte com ele nervoso, pra quem vê no canal. É o meu malvado favorito. Ai… Que triste. Mas eu uso disso também. Ah, lógico, lógico. Se a pessoa vai parar na rua, é bom que você usa. Até pra ganhar dinheiro, que isso aí vai ser óbvio. Olha o outro comentário aqui. Gêmeos não é fofoqueiro. Ele conta a história de acordo com o seu ponto de vista. Foi o que eu acabei… Não, não, não. Não, não. Calma. É bem assim. Hoje em dia, a gente dá um parâmetro. Mas faz também parte um pouco do nosso canal, a gente dá a nossa opinião. Sim. Mas tem coisa que eu sinto muito, eu não consigo dar opinião. Tem coisa que a gente não sabe dar opinião. É isso que aconteceu, e é isso. Aí vocês vêem o que vocês acham. E não tá tudo bem. É. Porque eu penso que hoje também existe uma ansiedade, assim, muito do público da internet de que a gente dê opinião sobre tudo. Eu falo, gente… Não tem como. Mais importante do que você ter uma opinião, é você se informar. Porque a partir do momento que você se informa, você forma a sua opinião. Entendeu? Aí beleza, aí eu vou ouvir a opinião de alguém. Agora, muita gente cobra que a gente se posicione e comente de opinião. E sinto muito, gente. E sinto muito, gente. É, sinto muito. Até você pode ter opinião, mas não tô afim de dar ela. Opinião é igual o cu. Sabe? Cada um tem o seu, e não é porque eu tenho que eu vou dar. Tá entendendo? É isso. Não é lindo? É lindo. A associação é maravilhosa. É lindo. É, eu não saí da fazenda até hoje. Mas eu trato de sair da terapia. Aí tem mais um comentário. Sou o melhor no rolê. Tenho duas faculdades. Amo dar conselhos. Amo contar os meus negócios. Falo demais da minha vida. Cá, 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 cá. No amor, sou racionalíssima. Papo é papo. Falo o dia todo. Me dou bem com todo mundo. Não sou falsa, viu? Verdadeira. Só que sou verdadeira de várias formas. Não, você é uma chata. Nossa, tem de nada. Tem de nada. Nossa, que pessoa chata. Aí tá uma pessoa insuportável. Eu não sou assim. Gente, eu também não. Eu já cansei só de ouvir ele falando tudo isso. Eu, pelo contrário. Eu escuto muitos outros. E normalmente não são geminianos. E aí? E aí? É, não são. Normalmente eu escuto e… E aí? E aí? Como é que… Cadê o seu Deus? É isso que eu quero saber. Em que você acredita? Como é que a gente fala, a gente fala mesmo. É, é. Habla, né? Não vou omitir isso. Porque é omitir igual eu te falar. É por isso que a gente tem um canal, né? Por isso que… Vídeos de uma hora e meia. Faz paz. Eu sempre agradeço sempre… Eu sempre agradeço sempre que eu tenho Mercúrio em gêmeos. Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, onde ele tá, é a maneira… E assim, eu tenho Mercúrio em gêmeos. Então pra mim, me comunicar sempre foi muito fácil. Você tinha tudo pra ser geminiano? Tinha tudo. Só nasci depois, entendeu? Mas se não, se eu tivesse nascido um pouquinho antes, já ia ser… Porque eu gosto muito disso também. Eu gosto muito de falar, gosto muito de pensar. Acho que quando você tá conversando com alguém, a pessoa é diferente de você. Ela vem de outro lugar. Ela pode te trazer coisas maravilhosas, uma perspectiva. E aí, eu faço uma coisa… Não sei se vocês fazem isso. Você me falou uma coisa. Aí, eu fico pensando. Aí, eu vou conversar com alguém, eu trago o que você me falou. Não uma fofoca, mas assim, um pensamento. Nossa, aí eu já fiquei com preguiça. Ficou com preguiça. Nossa, aí eu já fiquei morta de preguiça. Isso aí é a costura da comunicação, entendeu? Você fala com fulano, você fala com não sei quem você traz. Sim. Quando vê um grande papo. Agora, pra gente encerrar aqui pra vocês que estão assistindo, nós vamos trazer um momento bem sério. Que são as previsões astrológicas no nosso Previsão Astral. Ai, meu Deus. A gente tem uma parceria aqui com a Tiffany Justo, que é uma astróloga maravilhosa… Kinga. Kinga, que tem um canal aqui no YouTube também, que a cada 15 dias ela faz o clima astrológico pra mostrar quais são as movimentações que estão acontecendo no céu pra gente ficar ligado aqui, entendeu? Então, eu vou contar aqui o que vai acontecer nessa semana, né, na Astrologia. Que serve tanto pra Edu, quanto pra Fi, quanto pra Rafa, eu e você que tá assistindo. Tá bom? Então assim, gente, fiquem muito ligados. Porque, olha só, a gente vai se recuperar do carnaval que acabou, né, de passar agora. E temos acontecimentos aqui, astrológicos chegando no ápice, mas são só poucos. Então não tem muita coisa acontecendo. Não, eu não aguento mais. É, é pra dar um descanso. É, é pra dar um descanso. Porta de cinzas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, exato. Então, é um período de descanso que a gente vai viver essa semana. As coisas vão estar mais calmas. Então assim, acabou o carnaval, bom que você pode relaxar um pouco. Às vezes trabalhou, às vezes curtiu, vai lá, descansa um pouco a voz também. Os aspectos astrológicos, eles favorecem que você se reconecte… Você sempre fala esse em português? Reconecte. Que você se reconecte com suas metas e objetivos. O que eu acho ótimo também, pegando o gancho do carnaval, que… Você esquece de tudo e tá só baixo na cara. Aí você vai agora se focar nos seus objetivos. Agora vai, agora vai. O ano começou. Falando aqui, né, de coisas que a gente falou bastante. A comunicação vai ser séria, o que é ótimo. Objetivos, né? E o amor estará exuberante. Ó, chique essa palavra. Vamos atrasar, galera. Imagina os contatinhos depois do carnaval. Exato, e o Lula prometeu que todo mundo ia namorar. Eu quero ver a galera namorando pra parar de encher o saco da gente na internet. É, gente feliz não enche o saco, né? Gente feliz não enche o saco, é. Teremos a conjunção de Vênus com Júpiter em Ares. O que vocês só precisam saber que dá muito fogo no rabo. Então, se o amor tá em alta e o fogo no rabo tá em alta, gente, vai transar. É o negócio perfeito. Vai transar. E a conjunção de Mercúrio com Saturno vai trazer seriedade na comunicação. E não vamos ter espaço pra papinho. Agora, é coisa séria, é objetivo, é chota na mesa. Aê! Gostei, gostei. Uma semaninha boa. Uma semaninha pra gente pegar, entendeu? Às vezes vocês têm projetos que vocês querem colocar em prática. Tem marmita que quer… Entendeu? Gente, projetos e projetos, entendeu? Assim, você vai… Vai acontecer. Vai acontecer. E é essa semana. Sem papinho. Sem papinho. Não vai ser aquela enrolação, vai mesmo. Exatamente. Meninos, obrigado! Obrigado você, amigo! Que lindo! Olha, numa só a gente descobriu nossa lua. A gente descobriu nosso ascendente. Tudo, tudo. A lua não veio. A lua veio, o peixe… Já esqueceu, Zao! A lua em peixes, esqueceu, esqueci. Ai, é isso que é? É, aham. Tem uma justificativa pra esquecer. Amigo, depois você pesquisa essa lua em peixes, que ela é babado. É. A lua em aquário, menos. Mas a lua em peixes é babado, depois você pesquisa. É que é muita emoção, depois você pesquisa. Gente, amei a presença de vocês. Ai, eu amei, me diverti muito, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado esse programa. Obrigado você. Olha, a gente aumenta o cachê só de vocês estarem aqui. Então, já achei lindo. Depois mando lá a porcentagem. Muito obrigado mesmo, entendeu? Obrigado você, amigo. Muito sucesso. Pra nós, amém. E vem aí, Corrida das Blogueiras 5. Vem, gente. Vem, vem. Estou aqui já animado. Vem. Vem. Inscrições em breve. Só isso, viu, gente. E por enquanto, você que tá aqui assistindo, já se inscreve no canal. Curte aqui esse vídeo. Tá aqui no Spotify, ouvindo a gente. Avali em cinco estrelinhas. Eu vou colocar cinco estrelinhas aqui, ó. A estrelinha passando no meu como croma. Você é tão lúdico. Você vê que ficou epsiana. Amei demais, amei. Obrigado, viu, Rafinha. Obrigado, meu. E ó, semana que vem estaremos aqui de volta para falar sobre o meu signo, que é câncer. E se você tá assistindo aqui falando… Ai, que divertido. Pode mudar um pouco esse mood, porque câncer é muito mais emoção. Eu acho. A gente vai. Só que a gente vai estar aqui com a Juve. Então eu acho que a gente vai estar assim num bate-papo também maravilhoso. Viu? Obrigado novamente. Obrigado, amigo. Obrigado você que acompanhou esse papo lindo. E até semana que vem. Beijo! Beijo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri